Já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e as novinhas vão descer Essa noite é de ouro, tem hora pra acabar Ao som do piseiro que o povo quer dançar A docinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e as novinhas vão descer E liga o som do paredão, bota o piseiro pra tocar Jota a poeira, leva o tal, me sol do paredão Que o piseiro começou A barra de piseiro chegou E liga o som do paredão, bota o piseiro Pra dançar Até a poeira, leva o tal, me sol do paredão Mas na daleia já chegou A barra de piseiro chegou Simbora! Isso é barra de piseiro A banda do piseiro, tá para aí Simbora! Chama no solinho Eita negócio diferente Parceiro Ju Festa no interior Não tem hora pra acabar Ao som do piseiro Já dançou, quer dançar A docinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e as novinhas vão descer Festa no interior Não tem hora pra acabar Ao som do piseiro Que o povo quer dançar A docinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e as novinhas vão descer Liga o som do paredão, bota o piseiro